Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, o vídeo de hoje, gente, é meu último pedido do ciclo 14 da Natura. Eu sei que já faz muito tempo aí que o ciclo 14 acabou, pelo menos aqui na minha região, né? Já estou quase acabando o ciclo 15. Só que esse pedido demorou muito pra chegar e mesmo depois que ele chegou, eu ainda demorei pra mostrar pra vocês porque eu operei e tudo mais. Então, só agora eu tive tempo de abrir. Eu nem ia mostrar mais pra vocês porque já passou o timing. Eu só fiz esse pedido porque teve muita opção de plano B super legal. Só que o que aconteceu? Conversando nos grupos do Telegram, eu vi que pra algumas regiões os planos B continuam valendo pro ciclo 15. Aí eu falei, cara, como tá valendo ainda pro ciclo 15, eu acho que vale a pena mostrar pro pessoal. Então eu vou mostrar pra vocês e mostrar como que eu vou trabalhar com esses produtos por aqui também. Tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e comenta aqui pra mim se você conseguiu aproveitar alguma dessas opções de plano B ou se ainda vai aproveitar que eu vou adorar saber. Tá bom? Então, bora lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Então vamos lá, gente. São três caixas, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Bom, o primeiro item é essa caixa de sabonete, gente. Eu já peguei dela uma vez no começo do ano, ela veio no Emporio também, e aí eu consegui de novo num preço muito bom. Aqui pra mim, no mês do cliente, tá aparecendo aquela caixa de sabonete de ameixa também, sabe? Só que pra mim tá dando indisponível, daí eu não consegui pegar. Mas essa daqui eu consegui, e eu peguei 30, tá? Eu consegui pegar 30. Anota o código dela aí. É 96510. 96510. Às vezes vocês conseguem também aproveitar a promoção dessa caixa de sabonete, tá? A validade tá pra 2023. Ótimo. Isso aqui pra montar kit, gente. Nossa, eu quero montar kit... Com o de framboese e pimenta vermelho, ó. Que eu comprei no Emporio também. E aí os dois eu consegui num preço muito bom, então eu consigo ter uma lucratividade bem legal nesse kit, tá? Então aproveitei o sabonete e foram 30. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 15. É isso, é? Aqui tem 15, tá? Vai ser, acho que até um vídeo rápido. Essa caixa de sabonete, eu vou vender ela por 25. Eu vendo por 25 aqui na loja. Caixa com 5 sabonetes, tá? Eu não vou colocar ela em bazar nem nada, porque ela é uma caixa que o pessoal pede muito. Caixa de sabonete sortida aqui na loja, o pessoal pede demais, ó. Essa vem tamericanela, cereja avelã e avelã e cassis. Então eu não vou colocar em bazar. E eu também não vou colocar, porque eu consigo montar kit com ela, porque ela é muito bonita, né? Ela chama atenção. Então pra montar kit fica muito bonito. Dá até pra montar, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, dá pra montar às vezes até um kit mais em conta. Olha que lindo. Com o hidratante de framboesa e pimenta vermelha, que veio no Emporio também da última vez. Dá pra montar um kitzinho? E quer ver por quanto que dá pra vender esse kit? Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Mais... Ó, dá pra vender por 35. Um hidratante de 100ml com 5 sabonetes, né? Fica a coisa mais linda. Coloca um laço vermelho, chama super atenção, né? Então é isso que a gente tem que fazer, sabe? A gente tem que ir indo buscando outras alternativas, montando kits, né? Agora pro final de ano, se Deus quiser, a gente vai vender bastante presente. Então a gente já tem aí como montar kitzinho com esses produtos que eu peguei nos últimos Emporio. Bora lá para a segunda caixa. Bom, a segunda caixa, gente, o que que veio? Eu peguei mais 4 do desodorante de ameixa e flor de baunilha. Se tornou um dos meus favoritos, então eu não queria deixar de aproveitar, tá? Que ele saiu de linha, né? Então eu peguei 4. Aqui eu aproveitei a promoção do Lumina pra cabelos cacheados, tá? Esse daqui é o condicionador modelador. Você comprava o shampoo ou o condicionador e ganhava o refil, né? Então eu aproveitei. Aqui tá o condicionador. Aí apareceu a promoção de plano B do hidratante refil de ameixa e flor de baunilha, que você comprava um e levava outro. O código dele, gente, é 11-0-1-6-6, tá? 11-0-1-6-6. Às vezes entra aí pra vocês também. Eu comprei, deixa eu ver aqui, que eu nem lembro. 12-0-2-4. Nessa caixa tem 5, mas eu acho que eu peguei 6, né? Eu não ia pegar 5 pra não aproveitar a promoção. Eu acho que tem 5. Refil aqui na loja, gente, eu sempre vendo por R$25, tá? Esses aqui que eu peguei nesse plano B, eu vou colocar ele no bazar e vou vender por R$20 no bazar agora, que eu vou fazer amanhã. Tá? Hoje eu tô gravando esse vídeo na segunda, amanhã na terça eu vou fazer um bazar. E aí também entrou o de algodão, que eu também vou colocar no bazar, tá? Entrou também o de algodão. Aqui tem 4. Eu acho que de algodão eu peguei 4 mesmo, eu não peguei muito. Não é uma fragrância que eu vendo muito, mas sempre tem uma saída, né? Então eu peguei 4 pra aproveitar. O código dele é 11-0-1-6-7, tá? 11-0-1-6-7. Aí o que mais temos aqui? Aí aqui veio o creme pra pentear, tá? Também eu aproveitei do liso intenso, não, do cabelos cacheados, liso intenso, tô com o que eu adoro na cabeça. Aqui tem mais caixa de sabonete. Veio a mostrinha do Kayak Aventura, porque eu comprei, vocês vão ver, tá? Aqui vieram os outros desodorantes de ameixa e flor de baunilha. Eu só vendo desodorante aqui na loja por 20 reais, tá, gente? Eu não coloco na promoção. Quer dizer, já tá na promoção, né? Porque o creme é 22 na revista, se eu não me engano, e eu sempre vendo por 20. Então eu vendo um precinho melhor aí pro meu cliente. E, gente, entrou na promoção também de plano B o de frutas vermelhas. A validade dele tá 7 de 2023, tá ótima. Eu falei da caixa de sabonete, tá 1 de 2023, tá ótima, tá? E o de frutas vermelhas entrou também como plano B, que você comprava um e ganhava outro. E aí eu aproveitei porque é uma fragrância que eu vendo muito bem na Shopee. O código dele é 105413. 105413, tá? O pessoal gosta bastante, ainda mais porque ele é adição limitada, né? Ele não vem sempre. Então o pessoal gosta bastante, tá? Então nessa caixa foi isso. Vamos ver lá na última caixa. Então, gente, olha só. Aqui na última caixa veio mais caixa de sabonete pra completar os 30, né? As 30 unidades que eu pedi. Ah, veio mais, ó, refil de ameixa e de baunilha. Eu lembrava que eu tinha comprado bastante. Então aqui tem mais 1, 2, 3. Então aqui tem 5 e na outra caixa tinha 5, né? Então foram 10 refis de ameixa e flor de baunilha, tá? Que eu vou colocar no bazar de amanhã. Que vai bombar. Se Deus quiser, preciso vender. É aqui, gente, olha só. Vieram os refis, né? Da linha Lumina, porque eu comprei o shampoo, o continuador e o creme de pentear e ganhei os refis, tá? Então os refis estão aqui. E aqui tem o shampoo. Aqui tem o shampoozinho de Lumina. Eu comprei mais 2 Fé Aque Aventura. Eu já tinha aproveitado a promoção dele, que se você compra 5, você só paga 4, né? Mas ele veio com pontuação turbinada. Então eu quis aproveitar também pra garantir uma pontuação melhor nesse pedido e comprei mais 2, tá? E Cair Aque Aventura é uma prognância que o pessoal gosta bastante também. Então é venda na santa. Aproveitei o lançamento do Top Coat 3D em gel, tá? Pedi 2, um é pra mim. O outro é pra pronta entrega. Tô bem ansiosa pra testar esse daqui. Eu não comprei nenhum esmalte novo ainda, porque eu tenho bastante esmalte, né? Eu comprei bastante nos últimos tempos, então não aproveitei nenhum agora. Mas o Top Coat eu quis experimentar pra ver se realmente ele é muito bom, né? Posso contar pra vocês. Aí aqui tem mais sabonete, tá, gente? E aí entrou um código do lançamento de açaí antecipado, né? Agora já tá valendo no ciclo 15, mas isso aqui era quando eu tava no ciclo 14 ainda. E aí eu comprei. Nesse kit veio a polpa, tá? Hidratante para o corpo. Ah, que cheirinho gostoso. Ele é um açaí diferente do açaí do Boticário. Não é o mesmo cheiro, porque o do Boticário eu tenho. E o cheiro é diferente. Veio a polpa pras mãos. E veio também, gente, olha só. Quatro sabonetes. Olha que lindo esses sabonetes pra montar kit, gente. É muito lindo, muito lindo mesmo. É, vieram... É tudo igual os sabonetes? Deixa eu ver. É. Acho que são todos iguais, tá? Deve ser os quatro cremosos, eu imagino. Ui, caiu. De sabonete de açaí. Tá? E aqui, ó, tem mais seis do Frutas Vermelhas. Eu comprei bastante do de Frutas Vermelhas, porque realmente eu tenho uma saída muito boa. E pra aproveitar também a promoção, né? Ele não vem sempre. Tem gente que gosta bastante. Então eu comprei seis e ganhei mais seis. Tá? É... Esse foi o meu pedido, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quis passar mesmo os códigos de plano B pra vocês. Pra vocês aproveitarem também. Às vezes na região de vocês tá valendo. E essas promoções de compra e ganho são maravilhosas pra gente conseguir fazer um preço excelente pro nosso cliente. E ainda garantir uma lucratividade muito boa, né? Que é o que a gente quer. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.